Estou vendo o Duílio. Isso. Júlio, seu fone está fechado. Vamos começar. Ok. Bom dia a todos. Com grande satisfação que nós vamos dar início a mais um encontro entre as unidades que compõem o Seconci São Paulo. Para reflexão e troca de conhecimentos sobre as melhores práticas em saúde. Eu sou a Renata Puzo Bortoleto, coordenadora de práticas médicas aqui no Hospital Vila Alpina. Estou aqui na sala com o Duílio, que é nosso gerente de enfermagem. Maria Ângela, que é gerente técnica aqui da nossa unidade. E eu vou conduzir esse evento. Para dar boas-vindas a todos os presentes, convido agora a superintendente do Instituto de Ensino e Pesquisa Armênio Cristana, a doutora Norma Araújo. Bom dia, doutora Norma. Bom dia, bom dia a todos. Aqui é uma grande satisfação falar com vocês. Quero saudar todos os presentes. O nosso presidente, o engenheiro Haru Ishikawa. O doutor Paulo Quintaz, que é o superintendente das unidades públicas estaduais. A doutora Renata, que foi de onde surgiu a iniciativa para este evento. A professora Kelly, que está retornando aqui às bases do Seconci. Estava me recordando que há cerca de dois, três anos atrás, nós recebemos a doutora Kelly no nosso teatro. Teatro lotado, um teatro de 200 lugares. Hoje, até o momento, nós estamos com 175 inscritos. A gente espera que mais pessoas se interessem pelo evento, porque vale a pena. O Instituto de Ensino e Pesquisa, ele nasceu para promover esses aprimoramentos gerados pela área de comportamento, área técnica. E este é mais um dos eventos que o Seconci São Paulo, por meio de seu instituto, organiza e disponibiliza para toda a nossa comunidade. O tema de hoje é um tema muito caro para todos nós, enquanto profissionais de saúde e enquanto pacientes, que todos nós, em algum momento de nossa vida, seremos. Obrigada, principalmente, à professora Kelly, por estar fazendo mais essa gentileza de trazer esse evento para a nossa reflexão. Não vou me alongar muito, porque tem mais gente aí para falar. Sejam todos bem-vindos. E este é um dos eventos que a gente faz, a gente está... A ideia é que a gente intensifique esses eventos, para que toda a comunidade de Seconci possa compartilhar das melhores práticas e ouvir as melhores experiências. Um bom evento para todos e muito obrigada. Obrigada, doutora Norma. Convidamos também para as boas-vindas o doutor Paulo Quintais, que é superintendente das Unidades Públicas Estaduais, sob gestão do Seconci São Paulo. Bom dia, doutor Paulo. Bom dia, Renata. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a você por ter tido essa iniciativa, essa grande iniciativa, e por ter convidado a professora Kelly para nos lhe brindar com essa apresentação, com essa palestra. Tendo importância para todos nós, para todos os nossos funcionários, pacientes, colaboradores, para toda a população em geral. Boa tarde, doutor Haru. Bom dia ainda, né, doutor Haru? Ainda não há ainda, né? Bom dia, bom dia. Bom dia, doutor Haru. Sempre um prazer estar presente junto com o senhor. Bom dia, doutora Norma, superintendente do NEPAC. E um modinho especial para a Kelly, para a professora Kelly. A professora Kelly, para quem não conhece, ou também não a conhecia pessoalmente. Ela não é médica, como ela mesma já disse anteriormente para nós aqui. Ela é graduada em Relações Públicas pela Universidade Metodista. E MBA em Marketing de Serviços pela ESPN. Mas ela já trabalha há muitos anos nessa área de experiência do paciente, né? Tendo experiência de mais de 20 anos nessa área. É a fundadora da Patient Consulting, né? Que é a primeira empresa de consultoria nessa área de experiência do paciente. Então, realmente, nós estamos com a, como diz o doutor Haru, com a bam-bam-bam, né, doutor Haru? Verdade. Também no assunto. Então, é um grande prazer recebê-la aqui no Seconse, mesmo que seja virtualmente. Eu acho que essa é uma outra experiência que nós estamos tendo em toda essa pandemia. Mas é uma experiência positiva que está permitindo que a gente acabe aproximando pessoas que dificilmente... Então, muito obrigado pela sua presença e agradeço a todos que já estão participando, né, Norma? Isso. Não tem dois participantes, mas, na verdade, muitos desses participantes são grupos, né? Dentro das nossas unidades, dos nossos hospitais. Então, certamente, vamos atingir um número muito grande de pessoas. Um fato bem importante, que isso é possível graças a esse novo formato, né, de webconferência. Porque, certamente, presencialmente, a gente não conseguiria atingir as unidades mais distantes, né, doutor Haru? Seria um pouco mais complicado. Então, nós estamos... Com isso, a gente está conseguindo atingir não só as unidades estaduais distantes, Lorena, Caraguatatuba, Sorocaba, mas também as unidades próprias do Seconse, né, Norma? E nós temos unidades distribuídas em todo o estado de São Paulo. Então, muito obrigado e que tenhamos uma boa... Uma boa... Uma boa manhã de trabalho. Obrigado, hein? Obrigada, doutor Paulo. Convido agora o presidente do Seconse São Paulo, o engenheiro Haru Ishikawa. Bom dia, doutor Haru. Bom dia, Renata. Parabéns pelo evento. Eu acho que fiquei muito feliz. Na hora que passaram o convite para mim, eu tenho participado de algumas aberturas, de alguns eventos, mas quando ele falou sobre a importância da experiência do paciente e o impacto para instituições e profissionais de saúde, eu achei oportuno participar disso aí. Antes da minha fala, eu queria uma pequena fala da palestra, né, aproveitar a oportunidade e queria, em nome do Conselho Deliberativo do Seconse São Paulo e Seconse OSS, agradecer todos os nossos colaboradores e todos os nossos profissionais de saúde pelo carinho, esforço e dedicação no atendimento à paciência nesta pandemia. E dizer muito obrigado por tudo que vocês têm feito para minimizar as dores das famílias. Vocês, sim, são nossos verdadeiros heróis. Muito obrigado a todos os nossos colaboradores do Seconse. Eu agradeço de coração. Eu tenho falado em todas as minhas reuniões fora aqui do Seconse que a gente tem um time aqui do Seconse fantástico. Então, todas as nossas unidades, os hospitais, as AMES, a unidade da Prefeitura, as ferramentas, as nossas unidades próprias da Constituição Civil. Então, eu queria, novamente, dizer muito obrigado por tudo que vocês têm feito. Eu achei a oportunidade de falar com todos vocês. Mas esse evento é um evento idealizado pela doutora Renata e com apoio total do Instituto IEPAC. Está certo? Então, eu queria agradecer as pessoas importantes aí. são todas as pessoas que realmente fazem a diferença aqui dentro do Seconse. Agradecer aí o doutor Paulo Quintais, agradecer a doutora Norma, doutora Renata, agradecer a doutora Silva, não sei se está presente, a doutora Silva Jaquet. Agradecer também ao superintendente do Seconse Constituição, que é o doutor João Miziara. Agradecer à Kelly Cristina, que aceitou esse condito, a professora que vai dar uma palestra fantástica para nós. Eu queria dizer o seguinte, é com grande satisfação que hoje vamos debater o tema de importância da experiência do paciente. Experiência não é a mesma coisa que satisfação do paciente, embora usemos esses termos como sinônimo. A experiência do paciente abrange toda a gama de interação que ele tem, desde que ingressa numa unidade de saúde. Essa experiência inclui vários aspectos que o doente valoriza muito, como uma boa e efetiva comunicação, agilidade e acolhimento. Hoje, não dá para pensar em tratar o paciente sem envolvê-lo no próprio cuidado. Portanto, atender a experiência do paciente é um passo-chave na mudança em direção ao cuidado centrado no paciente. Precisamos conhecê-los, respeitá-los, promovendo autonomia para decisões clínicas compartilhadas. Devemos avaliar até que ponto os cuidados dispensados são respeitosos, respondem às preferências, necessidades e valores do paciente. Entender a experiência dele, junto com os outros fatores, como a eficácia e a segurança dos cuidados, é essencial para avaliarmos a qualidade desses cuidados e da nossa instituição. Felizmente, o grande diferencial do Seconce é proporcionar um atendimento humanizado ao paciente. Vamos, então, aprender como podemos aprofundar para oferecer ainda mais qualidade aos cuidados com o nosso público. Desejo uma boa palestra e sucesso para a professora Kelly. Muito obrigado. Parabéns a todos. Obrigada, doutor Haru. Recebemos agora a professora Kelly Cristina Rodrigues, que é CEO e fundadora da Patient Centricity Consulting, que é a primeira empresa especializada em experiência do paciente no Brasil. Ela é partner do IEXP, que é o Instituto de Experiência de Pacientes da Espanha. é executiva com mais de 20 anos de atuação na área de saúde, graduada em Relações Públicas pela Universidade Metodista e MBA em Marketing de Serviços pela ESPM, com módulo em Negócios Internacionais na Universidade de Nebrija, na Espanha. Ela é professora em experiência do paciente na Fundação Getúlio Vargas e Fundação Dom Cabral, uma das autoras do livro Experiência do Paciente na Teoria e Muita Prática, com o capítulo Na Era da Experiência, A Vez e a Voz do Paciente. É também membro da Association for Patient Experience, do Centro de Estudos e Pesquisa da Fundação Getúlio Vargas Saúde, e do Grupo de Trabalho Técnico em Experiência do Paciente da Sobrasp, Sociedade Brasileira para a Qualidade do Cuidado e Segurança do Paciente. Kelly, seja muito bem-vinda. Tenho certeza que a sua experiência vai agregar muito às nossas discussões e práticas diárias. Obrigada, doutora Renata, pela acolhida. Obrigada a todos. Mas eu acho que já posso encerrar minha palestra, porque o doutor Haru já fez aqui um resumo de tudo. Já falou tudo que a gente precisa entregar, que a gente precisa fazer. Assim não pode, doutor Haru. Tinha que ter combinado comigo. Já falou várias coisas que eu vou falar com vocês. Obrigada, gente. Obrigada pela acolhida de todos vocês. É um prazer estar aqui de forma virtual, onde a gente vai realmente conseguir alcançar mais gente. E vamos lá, vamos começar, né? Vamos começar e depois a gente vai interagindo para tirar mais as dúvidas de vocês. Mas vamos lá. A primeira coisa clássica que eu sempre começo, quem já viu aqui as minhas palestras, é falar por onde tudo começou. Por que a gente está falando tanto de experiência do paciente hoje no Brasil? Por incrível que pareça, esse movimento começou nos Estados Unidos, lá nos anos 80. E o que aconteceu nessa fase? A judicialização em saúde. Então, muitos processos dos pacientes e das famílias contra as instituições de saúde. E aí as instituições de saúde começaram a... Criaram aqui um cargo que chamava patient advocacy. Esse cargo é um cargo onde essa pessoa tem aqui de função fazer o link entre a instituição, o paciente e a família. E muitas vezes, essa pessoa aqui de patient advocacy interfere, inclusive, ajudando aí a discutir políticas públicas e tudo mais. A gente vê hoje... Então, isso foi anos 80. A gente vê hoje isso no Brasil, em associações de pacientes ou em indústria farmacêutica. Mas a gente não tem essa função dentro das instituições de saúde. A gente tem outros cargos que fazem até esse meio de campo, como, por exemplo, o serviço social, algumas outras, como ouvidoria. Então, alguns outros cargos que se assemelham a este, mas não exatamente fazendo a função do patient advocacy. Então, isso lá nos anos 80. No final dos anos 80, começo dos anos 90, o governo americano, a parte de saúde, começou a ver que o Medicare e o Medicaid, que são lá os planos deles para as pessoas acima de 65 anos e para as pessoas de baixa renda, que eles tinham uma performance muito ruim. O governo de saúde americano, o sistema de saúde americano, ele é um pouco diferente, bem diferente do nosso. Mas o sistema público deles, eles não têm serviços próprios. Eles contratam o serviço privado. E, mesmo assim, a performance era ruim. Então, eles mudaram aqui a forma de reembolso para estas instituições de saúde. Então, onde eles começaram a escutar um pouco, ver aqui pesquisa de satisfação. E aí, a escolha do paciente começou a importar. Então, só para vocês terem ideia, nos anos 90, tinham empresas super especializadas em pesquisas em saúde, pesquisa de satisfação, para entender o que era importante para o paciente. Para vocês terem ideia, só para a gente comparar com a nossa fase, nos anos 90, a gente, no máximo, tinha caixinha de sugestão. E aí, na caixinha de sugestão, o que acontece? A gente pega quem está muito insatisfeito ou quem está muito satisfeito. Então, a gente não sabe exatamente o que acontece no dia a dia, na operação, pela perspectiva do paciente. Então, isso foi anos 90. Eles começaram também a olhar aqui alguns outros ambientes para trazer a questão da hospitalidade. Então, vamos ver ambientes análogos. Vamos ver o que estão fazendo lá na rede hoteleira e como é que a gente traz isso aqui para os hospitais. Na fase 3, que foi do serviço ao cliente excelente em serviços, que foi nos anos 90, eles começaram a vir aqui com um movimento de qualidade. Então, aqui começou o processo de certificação em saúde. Sempre muito atrasado com relação a outras indústrias. E a fase 4, que foi onde exatamente tudo mudou. Muitos de vocês já devem ter escutado falar nestas coisas todas, mas com certeza muita gente ainda não escutou. Mas a fase 4 foi nos anos 2000, onde tudo mudou. O H-Caps, que vocês devem já ter ouvido falar aqui no Brasil como H-Caps, foi uma pesquisa de experiência, como disse o doutor Aru aqui, que experiência é diferente de satisfação, já vou explicar para vocês isso melhor, mas foi uma pesquisa de experiência implementada pelo governo de saúde americano. Então, até hoje, todo mundo que passa por uma internação hospitalar recebe do governo uma pesquisa em casa. e esta pesquisa confere uma pontuação, um score para as instituições de saúde e é uma das bases de remuneração. Então, basicamente, as coisas mudaram quando mexeram no bolso. Então, em 2006, eles implementaram a pesquisa e em 2008, eles começaram a remunerar. Então, foi aqui que tudo mudou. E em 2013, começou o movimento de pagamento baseado em valor, que a gente também fala tanto aqui no Brasil, do VBHC, Value Based Health Care. E neste modelo de remuneração, que é diferente de hoje, como a gente faz o pagamento fee for service, a gente paga para o serviço, nesse modelo de remuneração, não dá para a gente ter melhores desfechos se a gente não envolver o paciente, também como o doutor Aru falou, de cuidado centrado no paciente, como que a gente engaja o paciente para que a gente tenha melhores desfechos. Então, essa lógica aqui dessas duas questões, tanto da pesquisa de experiência implementada, quanto do pagamento baseado em valor, foi o que mudou tudo. Então, isso anos 2000. E aí, a gente tem diferentes estímulos da experiência do paciente no mundo. A gente tem aqui o mercado americano, que é muito pautado na remuneração, não que eles não estejam preocupados com desfecho, mas aqui a questão é qual é o resultado que eu estou trazendo. E quando a gente olha o mercado europeu, eu sempre digo, até mesmo porque eu tenho essa parceria com a Espanha, mas estou bem envolvida com o mercado europeu, eu acho que o mercado europeu é o que tem mais a ver conosco, em várias questões, em cultura, em modelos e tudo mais. Mas o mercado europeu, claro que a gente tem países muito diferentes, com maturidades muito diferentes, mas a gente tem, a maior parte do sistema de saúde é pública. E como eu tenho um dinheiro só para atender todo mundo, é muito claro que eu preciso atender com cuidado centrado no paciente ou na pessoa, como a gente diz. Então, para quê? Para que eu realmente consiga engajar esses pacientes, para que eu dê apoio para o autocuidado. Então, para que esse paciente utilize o sistema de saúde só exatamente quando for necessário. E como nós estamos aqui no Brasil? Bom, eu atuo na área de saúde mais de 20 anos, mas eu comecei a atuar com a experiência do paciente em 2014. E até vale dizer para vocês que um dos motivos que me levou a atuar com a experiência do paciente foi a experiência negativa que eu tive com a minha mãe. Minha mãe teve câncer, minha mãe faleceu, a minha mãe tinha um sistema, desculpa, um plano de saúde privado muito bom de uma seguradora, ou seja, ela foi atendida nas melhores instituições que ela poderia ter sido atendida. Eu conhecia todo mundo e minha mãe teve uma jornada muito difícil. E eu sempre pensei, se eu que tinha todos esses acessos, se para mim, que era tão claro aqui o caminho que eu tinha que seguir, essa jornada foi difícil, e quem não tem nada? O que a gente pode fazer de diferente? E foi isso que realmente me despertou a estudar a experiência do paciente. Então, em 2014, eu fui para os Estados Unidos estudar na Cleveland Clinic, que é um hospital que é referência, e fui buscar, então eu fiquei aí, como eu digo, sempre pregando no deserto, de 2014 até 2017, porque eu falava de uma coisa que, acho que o mercado de saúde não estava preparado ainda no Brasil, para olhar para a experiência do paciente. Então, toda a minha busca, não existia nada no Brasil, toda a minha busca foi fora. Então, só para a Cleveland Clinic eu fui sete vezes, fui estudar aí no Barrow Institute, no IHI, no Instituto for Healthcare Improvement, na Press Gaining, que é uma empresa especializada em modelos de pesquisa em saúde. E aí, eu entendi, e também, e aí foi aí que eu encontrei o Instituto de Experiência de Pacientes da Espanha, nessa minha busca mundial, para tentar entender o sistema. E aí, conheci uma pós-graduação em Mondragón, que era a única que existia, então, até então, no mundo. A partir disso, eu estruturei um curso de experiência do paciente, e foi aí que fui convidada pela Fundação Getúlio Vargas, a princípio fui convidada para a GV, para dar aula, porque eu até, doutora Norma, nem me sinto muito professora, sabe? Quando o pessoal fala professora Kelly, eu falo assim, ah, é comigo? Mas eu não tinha feito mestrado, eu fiz MBA, porque a minha carreira estava muito voltada, não à área acadêmica, mas à área executiva. E aí, tive esse chamado, a GV me chamou para dar essa aula, dar aula no MBA de Marketing, de Marketing em Saúde, no MBA de Gestão em Saúde. E aí, a doutora Ana Malik, que muitos de vocês devem conhecer, que é diretora aí do GV Saúde, falou, Kelly, por que você não montou um curso de experiência do paciente? E sabe que eu relutei, porque, na verdade, não era isso que eu queria, eu queria que as empresas comprassem a consultoria, eu queria implementar a gestão da experiência, mas foi só a partir deste curso que as pessoas começaram, as instituições começaram a entender o que era exatamente a experiência do paciente. Que experiência não era só satisfação, que não é só a gente agradar o paciente, que não é fazer o que o paciente quer, porque muitas vezes o paciente não tem razão, e eu vou contar um pouco para vocês disso. Então, eu me sinto muito orgulhosa, isso tudo para falar do momento que a gente está no Brasil. Eu me sinto muito orgulhosa do momento que a gente está, porque eu sinto que eu fiz parte disso, de ficar lá pregando no deserto, até que realmente as coisas viessem a acontecer, e hoje a gente está falando tanto de experiência do paciente. Bom, vale dizer que todo mundo já faz, de alguma forma, algo de experiência do paciente. A grande questão é que a gente precisa trazer método. Se a gente não trouxer metodologia, a gente vai ter aqui ações individualizadas, e a gente precisa trazer isso para a cultura institucional. Então, o momento que a gente está hoje é, a experiência do paciente está na agenda estratégica das instituições de saúde. No meu ponto de vista, falta ainda um entendimento do que é exatamente experiência, e o que é que eu vou trazer de resultado disso. Então, é isso que a gente vai conversar hoje. O que no fim do dia a gente tem que trazer resultado? Porque a gente tem que trazer resultado para a instituição de saúde, a gente tem que trazer resultado para os profissionais de saúde, e a gente tem que trazer resultado principalmente para o paciente. Então, a gente tem uma mudança aí no perfil dos pacientes, que lá nos Estados Unidos são chamados de consumidores, que tem aí hoje muita mídia social, acesso às informações. Se a gente parar para pensar, há 20 e poucos anos atrás, a gente não tinha internet. Imagina como que era o nosso mundo, né? A gente não tinha acesso às informações, hoje a gente não tem barreiras. Olha como a gente está aqui hoje falando com centenas de pessoas em vários lugares do Brasil. Olha só, a gente não tinha essa possibilidade antes. Só que isso também, essa era da informação, também trouxe muito conteúdo, muita informação boa, ruim, né? Mas quantas vezes o paciente hoje chega nas instituições de saúde ou lá nos consultórios, falando o que ele quer, falando qual é o tratamento que ele quer, qual é o exame que ele quer, e muitas vezes sem ter propriedade nenhuma. O que muda aqui nas relações é o seguinte, o que eu sempre digo, o profissional de saúde sempre vai ser o detentor do maior conhecimento, sem dúvida nenhuma. Mas acontece que a relação mudou. Aquele médico de 20 e poucos anos atrás que mandava o paciente fazer as coisas, que o que ele prescrevia o paciente fazia, isso hoje está mudando e vai mudar muito aqui nos próximos anos, com as várias gerações diferentes que a gente tem, que já nasceram nessa era da tecnologia. As pessoas hoje não se conectam mais com aquilo que elas não entendem, com aquilo que elas não sabem. Então não adianta só eu falar que o paciente tem que tomar o remédio na hora X e na hora Y. Eu tenho que explicar para esse paciente por que é importante ele tomar esse remédio, o que vai acontecer se ele não tomar esse remédio, e eu tenho que compartilhar com ele aqui algumas decisões, tipo, qual é o melhor horário para você tomar os remédios, dentro desse range aqui que a gente tem. Então as relações mudaram. Os pacientes lá nos Estados Unidos, eles escolhem os profissionais e as instituições comparando o tratamento de resultados e preços. O que a gente achava que isso daqui era algo que ia acontecer não sei quando no Brasil, está chegando. Na pandemia, então, muita coisa foi acelerada, como, por exemplo, a telemedicina. Então a gente tem hoje cada vez mais as pessoas conectadas, as pessoas trocando informação, trocando avaliações. Então a gente precisa sim olhar para isso. A questão do health literacy, ou da literácia, que é a alfabetização em saúde, isso é uma base do cuidado centrado no paciente. Como é que eu engajo um paciente no tratamento se ele não sabe exatamente de nada? se ele chega lá e fala assim, doutor, eu estou com dor no figo. Como é que eu engajo esse paciente que ele não sabe nem o nome do órgão dele? Então a gente tem um papel aqui de educação em saúde muito grande, já que as pessoas não são educadas para a saúde desde a escola, que é o que deveria acontecer. Então depois a gente vai ter que educar esses pacientes só quando eles estão doentes já. Então, quando eles não sabem nada da patologia que eles adquiriram. Então a gente tem um papel, as instituições e os profissionais tiveram que arcar com um papel aqui muito grande. A capacitação para o autocuidado. O paciente não tem que ser cuidado só na hora que ele está no ambiente de saúde. Ele precisa entender qual é a parte dele, qual é o papel dele, como ele faz isso para a continuidade do cuidado. Um modelo de decisão compartilhada, que a gente já disse aqui, que pode ser algo de A a Z. Então, desde dividir uma decisão do remédio, qual o horário melhor para ele tomar, até às vezes uma decisão de final de vida, que foi o que aconteceu com a minha mãe. Minha mãe teve um esotelioma pleural, então é um tipo de câncer muito agressivo, e ela tinha muitas dores. E no determinado momento, já no final desse ciclo de um ano, a morfina já não era mais suficiente. A quantidade de morfina não ajudava já mais nas dores dela. E aí o médico chegou nesse momento e dividiu a decisão comigo, com meu irmão e com meu pai, na época. E ele disse, nós temos duas possibilidades. Ou a gente entuba para ela não sentir esse desconforto, ou a gente começa aqui a sedação, mas daqui vem a falência múltipla dos órgãos. O que vocês... Eu gostaria de dividir essa decisão com vocês. Ele foi incrível. Só que a gente só conseguiu tomar essa decisão porque eu trabalhava na área de saúde. E eu não sou médica, mas eu já trabalhava muitos anos na área de saúde, muitos anos com equipe assistencial, muitos anos estando lá no fronte. Então, eu sabia que entubar a minha mãe não ia resolver. Porque quando ela fosse estubada, a condição dela ia continuar a mesma. Então, na verdade, a gente estaria prolongando a sobrevida dela. Ela já não estava mais viva. Só que a gente só conseguiu decidir isso porque eu tinha esse conhecimento. É aí que vem a história do preparo da família, do preparo do paciente. Se você só chegar para tomar uma decisão, dividir uma decisão na hora final, quando você não preparou o caminho, as pessoas ficam perdidas. E aí elas vão, sim, querer fazer procedimentos que sejam mais invasivos porque elas não têm a menor noção. Porque o que elas querem é aumentar a expectativa de vida, só que elas não têm esse conhecimento. Então, olha que importância que a gente tem em olhar para esse ciclo todo. Isso, tanto a literácia, a capacitação para o autocuidado e o modelo de decisão compartilhada fazem parte aqui do cuidado centrado no paciente, que eu já vou falar para vocês melhor já já. Informação e transparência nas organizações de saúde. Gente, a única coisa que nos impulsiona é a gente ter essa transparência. Porque a partir do momento que a gente está divulgando os nossos resultados e os nossos resultados caem, o que a gente tem que fazer? A gente tem que ir lá correr para melhorar e mostrar o que a gente está fazendo. Então, isso realmente é o que impulsiona. E os consumidores, que os pacientes são chamados de consumidores, eu não gosto desse nome, mas eles estão muito mais informados, engajados e eles são influenciadores hoje. Então, o que os pacientes atuais querem? Eles querem respeito, eles querem agilidade, eles querem empatia, eles querem proximidade, e eles querem personalização. E aí a gente vem para o nosso mundo corporativo. O Dilbert que fala do mundo corporativo, nossa meta é entregar um milhão de unidades esse trimestre. Nós temos alguma meta que envolve fazer os clientes felizes? Eu estou falando da nossa meta e não da meta deles. Totalmente diferente. Aqui o que acontece é o seguinte, a gente precisa parar de olhar as nossas metas de dentro para fora. E a gente precisa começar a entender as metas de fora para dentro. Porque cada vez mais a opinião do consumidor, a opinião do paciente, a opinião de quem paga a conta, vai fazer toda a diferença. E às vezes a gente faz para o nosso cliente, para o nosso paciente, algo que é grandioso pela nossa perspectiva. A gente está entregando isso. Só que o paciente não deu valor para nada disso. Ele deu valor para um pedacinho disso aqui. Então, nesta era da experiência do paciente, a gente vem também com a era da cocriação. O quão importante é a gente cocriar com o paciente, a gente escutar a voz do paciente. E aí a gente entra na dimensão da experiência. A dimensão da experiência é essa tríade aqui. A primeira coisa é sucesso. O que é sucesso para a gente aqui no nosso negócio? É entregar um serviço com segurança e qualidade. Não dá para eu estender o tapete vermelho e matar o paciente de um evento adverso. Certo? Então, a primeira coisa é segurança e qualidade. Mas não adianta, na dimensão da experiência, eu só ter um serviço com segurança e qualidade. Por quê? Se o paciente tem um esforço grande para fazer, para usar o meu serviço, para entrar em contato, para agendar, o que adianta eu ter um serviço de segurança e qualidade? Aí ele consegue agendar para utilizar o serviço. Quando ele usa, a jornada dele é ruim, a emoção dele é negativa. Então, a experiência foi negativa. Então, na dimensão da experiência, eu tenho que ter fator crítico de sucesso, segurança e qualidade, um menor esforço do paciente para usar os nossos serviços, e quando ele usa uma maior emoção, uma emoção mais positiva. E aí a gente fala da memória de uma experiência. Isso aqui mostra para a gente que o paciente quase nunca tem razão. Por isso que eu digo que a experiência do paciente não é agradar o paciente. Vejam que 5% da memória de uma experiência é racional. E 95% da experiência é emoção. Então, me digam se tem algum serviço que, na face da terra, que a emoção esteja mais presente do que na área de saúde. Principalmente quando essa saúde está nos faltando. Então, só da gente olhar isso aqui, a gente já entende que as pessoas não estão em sã consciência. Eu lembro, pessoal, quando eu comecei a trabalhar na área de saúde, eu era muito jovem, né? Então, eu trabalhei numa empresa de assistência médica domiciliar por 16 anos, saí de lá como superintendente de marketing. Mas eu lembro que, quando eu tinha uns 20 e poucos anos, eu não era mãe ainda, o pessoal dizia assim, a gente tinha casos gravíssimos de internação domiciliar e metade deles eram casos pediátricos. E eu escutava muito a equipe falar assim, aquela mãe é uma louca. Eu gostaria de fazer uma pergunta aqui para a plateia, que eu sei que vocês não vão poder me responder agora, mas pensem, se existe alguma mãe que não seja louca. Porque hoje eu sou mãe, eu tenho plena convicção que toda mãe é louca. Por quê, gente? Porque você pode ficar doente, mas imagina o seu filho ficar doente. Aí você olha aqui para a memória de uma experiência, como você acha que essa pessoa está totalmente enlouquecida? Então, quando a gente olha para isso, a gente precisa entender que quem precisa respirar somos nós. Sabe por quê? Porque a gente acha que é óbvio que a mãe tem que entender ou a pessoa tem que entender determinada coisa, mas tecnicamente ela não está a menor obrigação de entender isso. Então, vou dar um exemplo para vocês. A gente entregava, naquela época, os medicamentos na casa dos pacientes de 15 em 15 dias. E, às vezes, nestas entregas, o fornecedor não entregava, faltou alguma coisa. Então, a gente entregava aquela quinzena faltando alguma medicação, mas que essa medicação ia ser entregue na sequência. Era uma medicação que não ia impactar em absolutamente nada naquele momento que ela ia chegar. Mas a mãe surtava. E aí, hoje, eu olho e eu falo, nossa, quanta coisa a gente podia ter feito diferente. O quanto a gente podia ter se comunicado com essas famílias de forma diferente, explicado as coisas de forma diferente, de uma forma que eles conseguissem entender. Porque, tecnicamente, os profissionais olhavam para aquilo e falavam assim, nossa, essa pessoa está surtando sem o menor motivo. Não precisa. Mas porque eles entendiam que, tecnicamente, aquilo não fazia diferença neste momento. Mas a pessoa leiga, todos nós somos leigos que não somos profissionais de saúde. A gente não tem obrigação de entender conceitos técnicos. E aí, vem o papel nosso como instituição e como profissional de saúde para empoderar no aspecto de trazer conhecimento para as pessoas, para os pacientes, para os familiares. E aí, a gente entra na era da experiência que, como o doutor Haru já explicou, a experiência do paciente é pelo Barrow Institute, que é o instituto que congrega as empresas que atuam com a experiência do paciente lá nos Estados Unidos. Eles conceituaram a experiência do paciente como a soma de todas as interações que são moldadas pela cultura da organização. Cultura da organização não é a plaquinha da missão, da visão e dos valores. A cultura é o que acontece no dia a dia. E que estas interações influenciam na percepção do paciente através dessa continuidade do cuidado. E aí, a Patience and Twist desenvolveu uma metodologia onde a gente olha a experiência do paciente por estes três pilares estratégicos. Como eu já disse, o primeiro pilar que é lá da dimensão da experiência é a segurança e qualidade assistencial. Então, vamos lá, sempre pensando, não adianta estender o tapete vermelho. Se eu não tiver com isso daqui, primeira coisa fortalecida. O segundo pilar é atenção centrada no paciente ou cuidado centrado no paciente, que é o que eu vejo, que as instituições estão mais longe de exatamente fazer isso. porque a gente tem muitas ações, mas muitas ações que não são sistematizadas, não são sistêmicas. Então, a gente tem uma área que faz a outra que faz mais ou menos. Então, como a gente traz o cuidado centrado no paciente para que ele realmente esteja permeando toda a instituição. Então, a atenção centrada no paciente é o paciente ser tratado com dignidade, compaixão e respeito, é o cuidado coordenado que, teoricamente, é mais fácil a gente fazer isso dentro do ambiente hospitalar, na hora que esse paciente está internado, porque está todo mundo passando ali e cuidando do paciente. Ele é mais difícil de ser realizado a nível ambulatorial, mas o cuidado coordenado ele é extremamente importante, porque é só a gente realmente tendo aqui a equipe toda centrada no paciente que a gente vai realmente conseguir ter melhores desfechos, para que a gente não faça isso de forma picada. O cuidado personalizado, o que é o cuidado personalizado? Por mais que eu tenha protocolos aqui para atender determinadas doenças, a Kelly é diferente da Renata, que vai ser diferente da Norma, então eu preciso entender a pessoa que está com aquela patologia para que eu tenha melhores desfechos. Qual é o estilo de vida dela? Como ela é? Ela tem condições de fazer esse tratamento? Então, o que eu digo é que a gente precisa parar de tratar a doença, mas a gente precisa tratar a pessoa que está com aquela doença, porque isso vai fazer toda a diferença no desfecho clínico. E o apoio para o autocuidado, que é fazer com que eu realmente trazer essa informação para o paciente, esse empoderamento para o paciente, para que ele consiga se cuidar ao longo da sua jornada e que ele virá enfrentar no enfrentamento da doença. excelência na experiência ou excelência na jornada está ligado aqui a muitas coisas e todo mundo acha que a experiência do paciente é só esse pilar, tá? Mas é o acesso que ele tem, o acesso desde físico ou digital, facilitado junto à instituição e aos profissionais de saúde, o atendimento ser realizado de forma ágil, a interação humana como ele foi atendido ao longo dessa jornada, as informações e orientações necessárias para o seu deslocamento durante essa jornada. E aqui os princípios do cuidado centrado pela Health Foundation que é uma instituição europeia, ela identificou um referencial composto aqui por quatro princípios ligados ao cuidado centrado na pessoa. O primeiro é assegurar que as pessoas sejam tratadas com dignidade, compaixão e respeito, oferecer um cuidado ao apoio ao tratamento coordenado, oferecer um cuidado ao apoio ao tratamento personalizado e apoiar as pessoas para que eles conheçam e desenvolvam as suas próprias aptidões e competências com o objetivo de terem uma vida independente e plena. Então, os princípios do cuidado centrado na pessoa são, ele é personalizado, ele é coordenado, ele é capacitante e a pessoa é tratada com dignidade, compaixão e respeito. Então, a gente traz aqui alguns conceitos principais sobre a experiência do paciente. A experiência, ela vai além da satisfação, mas ela deixa os pacientes satisfeitos. Você pode ter um resultado negativo, mas ainda assim uma experiência positiva. Quantas pessoas tiveram um desfecho aí que foi a morte, mas a jornada foi tão acolhedora, foi tão importante que essa família vai ser grata para a instituição e para os profissionais de saúde a vida inteira. Eu tenho certeza que vocês têm centenas de casos, milhares de casos para contar para a gente sobre isso. Você pode ter um resultado positivo e ainda assim uma experiência negativa. Isso é o que acaba mais acontecendo na área de saúde. A pessoa entrou para fazer um procedimento, deu tudo certo, mas a jornada dela foi ruim. E aí ela vai perceber o quê? Só o que foi ruim, porque tecnicamente ela não tem condição de entender que poderia ter dado errado. A experiência do paciente está ligada ao envolvimento dos colaboradores. Gente, quem entrega a experiência são vocês. Não importa qual seja a sua função, vocês, todos vocês cuidam do paciente. Eu sempre conto que o presidente John Kennedy foi uma vez visitar a NASA e ele perguntou para o faxineiro o que você faz aqui? Ele falou eu ajudo o homem a ir à lua. Então é esse o conceito que a gente tem que trazer para a área de saúde. O que você faz aqui? Eu cuido do paciente. Não importa qual seja a sua função. Os pacientes julgam os profissionais de saúde não apenas sobre os resultados clínicos, mas também sobre cuidados com passivos excelentes centrados no paciente. A experiência do paciente está ligada à segurança do paciente. Os pacientes podem e devem ser usados como parceiros na identificação de práticas não seguras e isso vai ajudar a aumentar a eficácia e a segurança. Eu também sempre conto que uma vez nós fizemos aqui um grupo focal com pacientes que tinham passado por uma internação hospitalar e esses pacientes contavam as experiências deles. Tinha uma paciente que contou que estava com um pique com acesso venoso entrou uma enfermeira lá no quarto e disse assim olha dona Maria todo paciente que entrar todo colaborador que entrar aqui todo profissional de saúde tem que lavar as mãos para manusear seu pique. Só que a gente não costuma falar isso, né? Por que a gente não fala isso? Porque é óbvio só que é óbvio para quem? É óbvio para a gente não é óbvio para o paciente não é óbvio para o familiar sabe o que aconteceu? Entrou uma técnica de enfermagem foi manusear o pique sem lavar as mãos sabe o que a paciente fez? Aqui não pode ir lá lavar suas mãos porque foi a enfermeira chefe quem me disse então aqui é para a gente dar um exemplo simples de como o óbvio tem que ser dito e é dessa forma que a gente começa a engajar as pessoas quando os médicos se comunicam melhor a coordenação dos cuidados melhora e a adesão às opções de tratamento aumentam essas são questões de qualidade e quando os enfermeiros se comunicam eficazmente com o paciente os erros de medicação as úlceras de pressão e as quedas diminuem e essas são questões de segurança então se a gente olhar aqueles três pilares estratégicos que eu falei para vocês de segurança e qualidade atenção centrada no paciente excelência na jornada durante a jornada a gente vê aqui o cuidado seguro as práticas clínicas baseadas em evidência o tratamento para o paciente com dignidade compaixão e respeito o paciente e família serem envolvidos na gestão do cuidado necessidades individuais consideradas interações positivas nos pontos de contato vão trazer aqui uma experiência acumulativa positiva e é importante a gente entender que a ansiedade o medo eles atrasam a cura mas eles são atenuados pelo apoio emocional e psicológico o doutor James Merlino que foi o Chief Experience Officer da Cleveland Clinic que fez uma grande mudança lá com a experiência do paciente ele escreveu um livro que é um dos poucos livros traduzidos aqui no Brasil que é Obcecados por Servir e ele diz que a gente ele é médico e ele diz que a gente foca quase sempre nos procedimentos médicos e a gente não cuida para que o paciente tenha uma experiência global excelente a satisfação do paciente deve ser uma prioridade estratégica e o que que a experiência do paciente traz ela traz um novo olhar de compaixão de humanismo e de empatia gerando inteligência emocional entre equipe alta confiabilidade e um trabalho em equipe e a palavra empatia empatia é olhar com os olhos do outro é escutar com os ouvidos do outro e sentir com o coração do outro e pra mim esse aqui é um exemplo clássico de empatia do profissional de saúde pelo paciente mas também do paciente pelo profissional de saúde e aqui por mais que nós sejamos heróis que os profissionais de saúde tem sido heróis aí nessa época de pandemia nós somos pessoas pessoas do lado de cá e do lado de cá e a gente precisa ter um nível relacional com essas pessoas com esses pacientes de um jeito diferente para que eles entendam que nós também somos seres humanos não temos ali os superpoderes vamos ver de cálcer de cálcer Eu tenho uma família também, pessoas que eu carei para e eu aqui para cuidar. A hospital é large, full of people waiting for their sicknesses to be named. Do you remember my name? Yes, I remember you, though often I am tired. I leave for work too early and get home too late. I have a long list of patients to see and not enough hours in the day. I'm not a god. Please see me. Everyone hurries here. I'm afraid to ask a question, or I forget my question and then you are gone. I need to know what might be wrong. Please talk to me. I want to have the answers. I studied years for this. I learned the names of every bone and muscle of diseases and how to treat them. I am not a doctor. The names of pills and procedures sound foreign to me. But this is my body. What will this medicine do to me? What do I owe per pill for a minute of your time? Please see me. I read your chart, your family history, but I need your help to understand what paper can not tell. Please help me. I want to be healthy, but I need to know that I can trust you. Please don't be afraid. Talk honestly to me. I am here. I am your patient. You are my patient. Please listen to my story carefully. Careful. I want to hear your story. I want to hear your story. To care for you. Help me understand. Give me the tools I need to be healthy. To help you stay healthy. To be a partner in my care. To be a partner in your care. Please see me. I am your patient. You are my patient. I am here with you. A patient. A doctor. A person. In your office. In the hospital. We are working to get better. To be better. We are working, patient and doctor, together. Please see me. E é isso, né? Pacientes e famílias trabalhando num ambiente de cura e compaixão. É isso que eles trazem. Então, o quanto que a gente precisa olhar pra isso com muito cuidado? O que eu digo é que vocês estão aqui preparando a assistência. Preparando a assistência pra hoje, mas também pro dia que a gente precisar usar. O dia pra que as pessoas que a gente ama precisarem usar. Então, o que eu sempre digo pros profissionais de saúde é, se você estivesse atendendo a sua mãe ou o seu filho, você atenderia dessa forma? Se você disser pra mim que sim, então tá tudo certo. Vamos lá, que eu vou dar o exemplo pra vocês aqui da Cleveland Clinic, que diz que toda vida merece um atendimento de primeira classe. A Cleveland Clinic foi fundada em 1921, com 55 mil colaboradores, 3.500 médicos e pesquisadores, 1.900 residentes e fellows, são os 17 mil enfermeiros e são 167 mil admissões ano, 6.6 milhões de pacientes externos e 209 mil casos cirúrgicos aí, com os 5 mil leitos deles. Então, eles têm essa Cleveland Clinic aqui, que é a de Ohio, que é a principal. Eles têm mais 10 hospitais regionais em Ohio, 21 family health centers, que são como ambulatórios de especialidade. Eles têm essa daqui, que é Flórida, Las Vegas, Canadá, Abu Dhabi, e essa foto aqui é de Londres, essa aqui de baixo, que eles vão inaugurar no ano que vem. Abu Dhabi, eles recebem muita gente dos, aliás, dos Estados Unidos inteiro, lá em Ohio, mas também muita gente de outros países, e muita gente dos Emirados Árabes. E aí eles receberam um shake lá, e o shake disse, eu quero uma dessa daqui lá. Então, foi aí que o shake construiu Abu Dhabi, e eles entraram lá com toda a operação. O doutor Toby Cosgrove, que agora já não é mais CEO da Cleveland Clinic, mas eu sempre trago ele como referência, porque tudo que eu aprendi foi aí nessa gestão dele, ele trabalhou 27 anos lá, e ele hoje está no conselho de administração. Ele disse que oferecia a mais alta qualidade na experiência do paciente é o principal objetivo da Cleveland Clinic. E ele conta, gente, que essa grande transformação eles fizeram, porque assim, a Cleveland Clinic sempre foi conhecida, reconhecida mundialmente, sempre, como um hospital especializado em cardiologia, um dos melhores do mundo. Só que aí o que aconteceu? Ele estava, só que eles não eram nada empáticos, né? E ele conta que ele estava em Harvard, num evento, e uma médica levantou, quando chegou ali na hora das perguntas, e disse assim, olha, doutor Toby, eu sei que a Cleveland Clinic é uma das referências em cardiologia, mas eu também sei que vocês são um pouco empáticos, então eu resolvi levar meu pai em outra instituição. Meu pai precisa fazer uma cirurgia, eu resolvi levar meu pai em outra instituição. E ele disse que ele voltou tocado com essa questão, isso foi em 2008, que eles começaram a atuar com a experiência do paciente, e aí ele voltou com a história do Patience First, do paciente em primeiro lugar. E ele traduziu o que era paciente em primeiro lugar. É o cuidado seguro, é o cuidado de alta qualidade, é a satisfação do paciente, é o cuidado de alto valor. E, para vocês terem ideia, quais são os fatores que influenciam na escolha de um hospital nos Estados Unidos? Vejam só, 18% é a localização, 20% é a reputação do hospital, 21% é a decisão do médico, e 41% é a experiência do paciente. Então, só para vocês entenderem como essa informação lá, que eu contei para vocês do começo do H-Caps, ela mudou o sistema, porque essas informações começaram a ser divulgadas, então tem o Hospital Compare, onde eles trazem ali os dados específicos de todas as instituições, com vários indicadores, inclusive de segurança, de qualidade, de índice de mortalidade e tudo mais, e de experiência do paciente. Então, isso mudou tudo. A Cleveland Clinic, ela percebeu que ela tinha duas grandes questões quando foi implementado o H-Caps. Claro que eles não contam essas coisas desse jeito, mas de tanto que eu fui lá, eu comecei a entender duas coisas, essas coisas. Essas duas questões eram, primeiro, os colaboradores não agiam com empatia com o paciente, e segundo, eles tinham um grande problema de comunicação do médico com o paciente. O paciente não entendia o que o médico falava. E aí eles desenvolveram o programa HEART, que é um programa de empatia, que chama Responder com o Coração, e treinaram toda a instituição nisso, e hoje toda pessoa que entra tem um onboarding onde é fortemente trabalhada a questão do HEART, e o Head Model, que é o Programa de Comunicação em Saúde desenvolvido para os médicos. Mas o HEART, ele tem essa metodologia aqui. Escute a história do paciente, ouça atentamente, empatize, eu posso ver e sentir que você está chateado, se desculpe, eu sinto muito que você está desapontado, responda ao problema dele, o que eu posso fazer para te ajudar, e agradeça a eles. Obrigada por despender o seu tempo falando sobre isso conosco. E o Head Model, que foi esse programa focado, especializado para os médicos, são fundamentos da comunicação em saúde que trabalham relacionamento, engajamento e desenvolvimento dos médicos. São oito horas de experiência com o curso centrado no aluno, incorporando improvisação, vídeos, facilitação de pequenos grupos e métodos de ação. E são três etapas de um modelo de comunicação seguido por solicitação de seus casos mais difíceis e uma oportunidade para trabalhar essas habilidades. São médicos de várias especialidades. E aqui, para mostrar o resultado, porque o americano é show me the money, tem que mostrar o resultado em tudo que eles fazem, e isso é uma dica importante para a gente. Tudo que a gente vai implementar, olhem, implementem métricas. Tirem uma foto de como está hoje, e o que é que vocês, qual é o ganho que vocês vão ter com aquela ação implementada. Eu tenho esses dados até 2014 só, porque foi quando eu fiz o curso de experiência do paciente com eles, mas olhem que interessante. Em 2008, olhem onde é que estava o engajamento do colaborador e para onde foi em 2014. O rating do 8caps, quantas estrelinhas lá você está satisfeito, você está satisfeito de 1 a 5, de 1 a 5, olha onde estava, gente, para onde foi. A recomendação, você recomendaria essa instituição para os seus amigos e familiares, que é o NPS que a gente usa, e aqui as reclamações. Então, dá resultado ou não? Vou mostrar aqui para vocês o vídeo da Cleveland Clinic, que possivelmente muitos de vocês já viram, mas esse é um vídeo que traduz o que acontece num ambiente de saúde. e aqui as reclamações. Amém. 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 É isso, né, gente? Se a gente realmente pudesse sentir o que eles sentem, a gente faria as coisas do mesmo jeito. E é isso que eu acho que a gente precisa se perguntar, porque eu não acredito que ninguém saia de casa e fale, hoje eu vou maltratar um paciente, ou hoje eu vou ser grosseiro, ou qualquer coisa assim. Mas o ambiente, o dia a dia, é muito trabalho, e às vezes as pessoas esquecem, elas se desconectam disso. Então eu acho que é isso que a gente precisa trazer de volta, né? Mas, pra gente estruturar a experiência do paciente, a gente precisa mudar de ações departamentais aqui das caixinhas para um processo transversal estruturado, onde a gente olha eficácia terapêutica, melhora da qualidade de vida, uma comunicação mais adequada, estratégias de transformação, empoderamento e apoio para o autocuidado ao paciente, olhar aqui PRONS e PRAINS, que são os Patient Reported Outcome Measure e o Patient Reported Experience Measure. Então aqui é trazendo muitos conceitos, mas enfim, é pra vocês entenderem que a gente tem que olhar não só a satisfação, que a gente tem que entregar os PRONS aqui, eles olham muito a questão do quê? Do desfecho. Então os outcomes, quais são os resultados que importam pro paciente? Então eu vou dar um exemplo pra vocês, porque isso aqui traz aqui questão de PORTER, de remuneração baseada em valor, mas aqui o que ele diz, por exemplo, num câncer de próstata, qual era o desfecho que a gente olhava pro paciente anteriormente? A gente olhava ali o índice de mortalidade. Quando a gente traz aqui um PRON, um outcome, entender se esse paciente tem incontinência urinária, se ele tem disfunção erétil, então isso daqui é um PRON, é um outcome que importa pro paciente. E quando eu olho o PRONS, é olhar aqui a jornada dele, como ele foi atendido durante a jornada, ele foi envolvido nas decisões de tratamento, então é isso daqui a grosso modo, porque senão a nossa palestra vai demorar cinco horas, tá? Mas pra vocês entenderem que a gente precisa entregar além de satisfação. Eficiência de custo e tempo e aqui, obviamente, hospitalidade. Então pra gente retomar, pra vocês entenderem o que é que suporta esses três pilares estratégicos que eu falei pra vocês que é o nosso método, segurança e qualidade, atenção centrada e excelência na jornada, é uma cultura organizacional que realmente privilegie isso, né? Uma liderança, como a gente estava conversando antes da gente começar aqui a nossa palestra, uma liderança que lidere, por exemplo, que mostre com exemplo, que apoie pra que isso realmente aconteça, o engajamento de todos os colaboradores, né? Que quem entrega a experiência são vocês e as métricas importantes pra gente olhar o que é que a gente tá evoluindo. Então, no fim do dia, a experiência do paciente tem que trazer resultado clínico, tem que trazer resultado financeiro, tem que trazer lealdade do cliente, reputação junto à comunidade e engajamento dos colaboradores. E pra gente finalizar, tudo isso daqui serve pra quê? Pra gente inovar. Então, é escutar a voz deles, quais são essas necessidades profundas, não exatamente só aquilo que eles querem, às vezes eles nem sabem o que querem e o que a gente consegue fazer pra transformar. E eu vou mostrar pra vocês aqui um caso que, um case que eu adoro, que é de um hospital público do interior de São Paulo, aí, de Jaú, e que atende pacientes oncológicos e eles têm muitas crianças. E essas crianças, muitas vezes, pelo tratamento agressivo, ficam imunossuprimidas e não podem ter contato com a mãe, não podem ter contato com a família. E aí eles foram entender o que é que podia diminuir esse impacto pra essas crianças durante esse tratamento. Vamos ver qual foi a ação que eles criaram. O tratamento desse tipo de doença, ele é um tratamento bastante longo, ele é um tratamento que priva a criança de uma série de coisas, essa criança tem que ficar muito tempo internada, ela tem inúmeros efeitos colaterais e, portanto, afastada da rotina habitual dela, da escola, dos amigos. O meu irmão? O que é o seu irmão mesmo? Francisco, Chico. O professor. O professor? O professor que dá aula pra gente. Da minha tia, da minha avó. Chico. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O pai fica ruim, o pai fica sem saber o que falar. O pai é... O papai do céu devolveu você mais linda ainda pra mamãe. E logo, logo nós vamos voltar pra escola, pra você ver seus amiguinhos e voltar na aula de balé. Pra que você voltar, a gente vai jogar bola, andar de cicleta, você ganhou do Tchocanato. Volta logo pra cá. E força, hein? Força e vai dar tudo certo. Vem logo que tu tá te esperando aqui pra nós fazer as artes no Ataí. Tchocanato! A receptividade por parte das crianças foi muito boa, porque de pegar um brinquedo, eles vão ter um meio de comunicação para todo esse tempo de internação que elas têm. São crianças que realmente não podem ficar muito tempo conectadas com o meio exterior, por ter as defensas baixas, serem imunosuprimidas. Mas todos vão conseguir ter uma porta que comunique com as famílias como elas estão aqui. Uma vez eu vou fazer, eu vou costurar uma roupa de urso e de erra pra fazer de quanto que ele tá internado. E fazer um pijaminha igual desse. Muito fofo, né? E aí, gente, é isso. A experiência do paciente, ela não é um destino, ela é uma jornada. E eu conto com todos vocês pra gente entregar cada vez mais uma jornada melhor pra todo mundo, tá? Pros pacientes, pra que vocês também tenham uma jornada boa e consigam aí oferecer essa boa experiência. Aqui ficam os nossos canais aí, que tem bastante informação sobre a experiência do paciente. e eu fico à disposição de vocês. Muito obrigada. Kelly, muito obrigada pela excelente apresentação, inspiradora e emocionante ao mesmo tempo. Obrigada. Vou abrir pro pessoal, pra perguntas aqui nos comentários. A gente já tinha recebido uma pergunta aqui da minha chará, Renata, se você teria algum exemplo de como medir a experiência do paciente. Sim, tem muitos exemplos de como medir a experiência do paciente, mas eu acho assim, não adianta a gente querer começar a correr se a gente ainda nem anda, né? Então, quem ainda não implementou NPS, não implementou índice de satisfação, precisa primeiro começar por aí, tá? E aí, quando a gente fala aqui da satisfação, eu acho que a gente pode fazer algo mesclando experiência e satisfação. Então, por exemplo, o próprio H-Caps, ele tem, é uma ferramenta, que é essa ferramenta aí do mercado americano, ele tem perguntas muito inspiradoras, assim, perguntas que a gente pode olhar e trazer pra nossa realidade. Como, por exemplo, você entendeu o que seu médico falou com você? Você foi envolvido no cuidado? Então, dessa forma, você já começa a entender quanto do cuidado centrado você tá implementando, né? Então, aqui eu tô dando um exemplo, assim, raso, falando de experiência e de NPS, de satisfação e de NPS. NPS, vocês medem NPS? Sim ou não? Não? Então, NPS, gente, pra quem não sabe, deixa eu só contextualizar, porque a gente fica falando e muita gente, às vezes, não sabe. O NPS é aquela única perguntinha. Você recomendaria essa instituição pros seus amigos e familiares? É uma metodologia americana, tem todo um fundo psicológico aqui do que as pessoas respondem e o que significa. E eles dizem que eles trazem aqui o índice de fidelização das pessoas, porque você só recomendaria coisas boas pros seus familiares e pros seus amigos, né? E aí, nessa única pergunta, você responde lá. Se você responder de 0 a 6, você vai ser detrator, você vai falar mal da instituição. Se você responder de 7 a 8, você é neutro. Você não vai responder nem bem, você nem vai falar bem e nem vai falar mal. E se você colocar de 9 a 10, você é promotor, você vai falar bem da instituição. Então, você tira os promotores e os detratores e você tem aqui um índice, né? Então, muitas instituições hoje, na área de saúde, se pautam pelo NPS. Só que, pra mim, o NPS, o que eu sempre recomendo é, usem o NPS no dia a dia pra entender o que que tá acontecendo na operação. Porque é uma medida rápida, onde você consegue entender o que que tá te derrubando, o que que tá te levantando. E eu já vou te dar aqui uma dica. E eu usaria uma pesquisa mais estruturada trimestralmente, ou quando eu preciso realmente trazer aqui alguma circunstância com maior profundidade. Agora, o NPS, gente, não significa nada se eu não tiver pra mim a segunda pergunta, que é qual é o motivo da sua nota. Porque qual é o motivo da sua nota é o que vai te mostrar o que que tá te derrubando ou o que que tá te promovendo. E aqui você tem ações rápidas no dia a dia. Essa é a ideia com o NPS. E depois com a pesquisa de satisfação com coisas mais estruturadas. Então, eu acho que daqui a gente começa a pensar depois em como vai avançar. Como eu vou começar a entender o que que a experiência tá afetando no desfecho clínico. E aí eu começo a fazer correlações até com indicadores clínicos que vocês já possuem hoje. Mas eu acho que primeiro, quem não faz nada ainda, precisa ter essa base aqui bem estruturada. Respondi, Renata? Acho que sim. Nos comentários aqui, a Lisiane tá lembrando, porque aqui no Vila Alpina a gente não faz o NPS, mas no HGIS, que é o Hospital de Tapecerica da Serra, eles medem, né? E também tem pesquisa de experiência do paciente. Kelly, eu vou aproveitar pra te fazer uma pergunta. A gente sabe que dos imensos avanços que a gente teve já em área de qualidade e segurança, que de fato transformaram a assistência à saúde, mas por outro lado, de alguma maneira, sobrecarregam os colaboradores com tantos checklists, formulários e, enfim, toda a burocracia que tem pra ser seguida na assistência ao paciente. Como que você vê esse desafio de, vamos dizer, por um lado, essa burocracia, entre muitas aspas, que acho que burocracia tem uma conotação... Sim, ingessa muito, ingessa muito. Eu acho que... Desculpa, Renata, pode terminar. Não, não, a pergunta é bem... Acho que você já até sabe onde eu vou chegar, né? Como equilibrar essa necessidade de tantas etapas e tantos passos e tantos procedimentos pra garantir segurança e qualidade com a experiência do paciente, em que a gente tem que estar conectado com ele, tem que estar ali naquele momento. Parece que é um contraponto. Como eu vou chegar mais perto se, de certa forma, eu tenho que me afastar porque eu tenho que fazer um monte de coisa. Uma das grandes reclamações da assistência é que eu perco muito tempo fazendo coisas burocráticas e que é um tempo que eu poderia estar a beira-leito ali com o paciente. Isso é uma das grandes reclamações. Bom, Renata, como você disse, sem dúvida nenhuma, o processo de segurança, ele trouxe melhorias e, claro, que ele traz aí burocracias e, às vezes, nos deixa realmente muito engessados. Eu não sei se vocês sabem, mas nos Estados Unidos, um dos profissionais, eu não imaginava isso, mas o profissional que tem mais burnout, mais afastamento e é maior o índice de suicídio, são os médicos. Principalmente após a introdução aqui do prontuário eletrônico, porque eles realmente se sentem muito sobrecarregados. Aqui a gente tem, eu não tenho dados específicos e pesquisas específicas, mas pelas coisas todas que a gente faz, a gente tem realmente a enfermagem, se sente muito sobrecarregada aqui no Brasil. Isso é fato e o que eu acredito é que essa tecnologia que está surgindo, com tantas coisas que estão vindo por aí, elas vão fazer com que a gente realmente consiga ter tempo para aquilo que é essencial, que é o que eles chamam de H2H, ou Human to Human. Como é que eu vou aqui ter a conexão humana trazendo tecnologia? Então, para vocês terem uma ideia, eu participei de um evento da Cleveland Clinic faz, acho que um mês, e eles mostraram uma coisa que eu achei super interessante, acho que eu até comentei ontem no curso, Renata, da Microsoft, que a Microsoft comprou uma empresa que é como uma Alexa da área de saúde. E essa Alexa, ela vai fazer a tradução. Então, o médico que está lá conversando com o paciente, ela vai trazer aqui as traduções, as informações. Falando de Alexa, a minha começou a falar, porque eu falei o nome. Olha isso. Desculpa, gente. Não sei se vocês começaram a escutar aqui de fundo. Então, e aí, porque ela vai fazer, vai começar a fazer essa tradução do que o médico está falando e vai mandar isso para o prontuário. Então, a gente acredita que muitas inovações que estão vindo vão nos ajudar a trabalhar de uma forma mais leve, onde a gente precise ter menos input de informação, porque essas informações vão acontecer de uma outra forma. Eu não sei quanto tempo isso vai levar. Eu só sei que a gente, de qualquer forma, está tendo que lidar aí com essa mudança de chave de uma forma muito rápida e que foi acelerada, com certeza, com a pandemia. Obrigada, Kelly. Eu vou te fazer mais uma pergunta e vou abrir também para o pessoal aí se tiverem mais perguntas. É uma frase também que a gente ouviu ontem, durante o curso, que eu queria que você comentasse, é que antigamente as paredes tinham ouvidos e agora parece que os ouvidos é que têm paredes. Como que você enxerga isso na saúde? É, eu acho, Renata, eu acho que muita coisa ficou evidente de novo com a pandemia. Porque o que aconteceu na pandemia? Todo mundo teve que fazer tudo ao mesmo tempo agora. A gente estava lidando com algo desconhecido. A gente tinha, às vezes, algumas pessoas preparadas para dar más notícias, mas a gente não tinha todo mundo preparado. Então, acho que assim, a questão da comunicação, ela ficou tão evidente. A gente tem dois grandes gaps e que a gente percebeu que isso é uma questão até mundial. Não é só aqui no Brasil. Mas aqui isso ficou muito claro para a gente, com os trabalhos todos que a gente fez. É a questão da empatia, o quanto a gente precisa treinar as pessoas em empatia e a questão da comunicação em saúde. O quão a gente não está mais se comunicando, o quanto a gente não escuta, o quanto a gente não tem uma escuta empática, o quanto a gente não se comunica entre equipe, entre líder e equipe, entre profissional de saúde, paciente profissional de saúde e família. Então, o quanto essas questões são importantes, inclusive, nos resolvem muitos problemas. Mitigam riscos judiciais, ajudam a gente nas melhores relações. Então, sem dúvida alguma, a gente está cada vez com mais parede nos nossos ouvidos aí, por conta de tudo. Porque a gente está sendo impelido a fazer muitas coisas e a gente está faltando realmente essa conexão. Obrigada, Kelly. Doutora Norma, doutor Haru, doutor Paulo, alguma colocação? Eu vi uma pergunta aqui da Norma. Kelly, como podemos destacar o papel do conhecimento da experiência do paciente com a segurança do paciente? Para mim, doutora Norma, é intrínseco. Não dá para falar de experiência sem a gente olhar essa questão da segurança. E a segurança, ela é extremamente importante para a experiência. Então, por isso que eu vejo a experiência do paciente com esses três pilares estratégicos. Com a segurança, com o cuidado centrado e com a excelência na jornada. Porque todo mundo acha que a experiência do paciente é só a excelência na jornada. Só que se eu tiver excelência na jornada, mas não tiver um cuidado seguro, o que adiantou? Se eu tiver só um cuidado seguro, mas eu não olhar também as outras questões, não adianta. Então, a experiência, ela está intrinsecamente ligada com a questão da segurança e intrinsecamente ligada com o cuidado centrado no paciente. Porque a partir do momento que eu começo a envolver o paciente no seu cuidado, escutar esse paciente, tratar dele e não tratar só da doença dele. Olhar e apoiar para esse autocuidado. Então, assim, para mim, uma coisa está muito entrelaçada com a outra. Muito bom. Muito bom, gente. Acho que a gente poderia ficar aqui mais algumas horas. Agradeço mais uma vez a disponibilidade, a cortesia, a gentileza da Kelly por disponibilizar esse tempo aqui conosco, compartilhar todas essas reflexões. Agradeço a participação de todas as pessoas. A gente chegou a ter 106 participantes. E eu sei que aqui mesmo no Vila Alpina a gente tem uma conexão que é do auditório. E possivelmente devem ter umas 20 ou 30 pessoas lá. Então, acho que esse número é ainda maior do que o que a gente viu. Fico feliz que a gente esteja disseminando essa cultura de experiência do paciente aqui dentro. Agradeço aí a todo o apoio do Seconci na parte técnica e operacional aqui do evento. E se a doutora Norma, doutor Haru, doutor Paulo não tiverem mais nenhuma consideração, acho que a gente pode encerrar por aqui. Deixa eu só falar, Renata, eu agradeço aí muito o convite e a possibilidade de estar falando cada vez com mais gente sobre experiência do paciente e falar que é isso mesmo, somos nós que entregamos. Então, cada vez mais que a gente puder disseminar esse conhecimento, trazer mais pessoas para que estejam engajadas e envolvidas com a experiência do paciente, o melhor vai ser para todo mundo. Então, eu agradeço muito o convite, a cordialidade de vocês e a oportunidade de estar falando com vocês sobre isso. Eu queria só reforçar mais uma vez o nosso agradecimento à Kelly. Foi muito importante refletir durante essa manhã. E não poderia deixar de dizer daquele comentário que você fez, que todas as mães são loucas. Eu fui pediatra durante 25 anos. Ah, coitada! Não, não. Imagino que é muito de mãe louca. Não, não, não são loucas. Quando a gente fazia a nossa seleção para o grupo de pediatras, eu sempre perguntava, você está preparado para atender a pessoa mais importante da família? Porque o pediatra é o cara que tem a oportunidade de saber que ele vai ter que discutir a proposta de tratamento, não só com a mãe, mas com a mãe, com o pai, com a avó, com a madrinha, né? Isso aí. E aí, na verdade, eu diria que as mães não são loucas, não. Eu chamaria o Cazuza para dizer que só as mães são felizes. Muito obrigada. Eu acho que tem muito material aí de reflexão para todos nós. E passamos um amanhã aí sem ver. Muito obrigada. Obrigada, Norma. Eu que agradeço. Doutor Haru? Algumas vezes o pessoal faz umas perguntas para mim. O que você faz como presidente se você conste, né? Aí eu todas as vezes respondo. Eu cuido da prevenção do trabalhador e eu cuido da saúde do trabalhador. Então, é isso aí. É o que você falou, Kelly. Parabéns. Fantástico, viu? Muito obrigado. Obrigada. Obrigada, doutor Haru. Eu fico muito feliz. Agradeço aí realmente a oportunidade. E quem quiser se aprofundar mais sobre a experiência do paciente, dá uma olhada lá nas nossas redes, que tem muita informação, tem curso e eu estou aí à disposição para tirar as dúvidas de vocês. Obrigada, gente. Obrigada, doutora Renata, aí pela iniciativa. E, brevemente, essa live estará disponível no canal do YouTube do Secons. Para quem não teve a oportunidade ou quem gostaria de rever, estará disponível. Muito obrigada. É isso aí. Tchau, gente. Até mais. Tchau. Obrigada, doutora Renata. Obrigada, Norma. Obrigado, Kelly. Tchau, tchau. Gente, até. Obrigada. Tchau.